Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas em Jerusalém existia uma piscina rodeada por cinco corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betzda. Neste tanque ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Encontrava-se ali um homem que estava paralítico havia 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe. Quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Como estou chegando perto, outro já entrou na minha frente. Levante-se. Pegue a sua cama e ande. Imediatamente, o homem ficou curado. Ele pegou a sua cama e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Então as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado. Hoje é sábado e a lei não permite que você carregue a sua cama. Aquele homem que me curou disse para eu pegar a minha cama e andar. Quem foi o homem que te disse para fazer isso? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era Jesus, pois ele tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo. Está curado. Está curado. Não peque novamente, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Então começaram a perseguir Jesus, pois ele havia curado em um dia de sábado. Jesus então lhes disse. Meu pai continua trabalhando. Por isso as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus. Não só por ter violado a lei do sábado, mas por chegar a dizer que Deus era seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus.